Idade melhora, olha que bacana, o Silas, que alegria né, poder falar com o maior goleiro da história da Internacional e mais feliz ainda o Igor me informando que ele está nos assistindo pelo Facebook. Silas, que honra, que prazer, Limeira está eufórica neste momento por poder ouvir o goleiro campeão paulista em 86, campeão brasileiro da Série B de 88. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, goleiraço Silas. É um prazer, é um prazer falar com vocês aí e estamos aí, estamos assistindo a esse programa aqui e muito bom, é bom a gente rever e ver alguma coisa de Limeira, uma cidade que eu amo muito, né, uma cidade que praticamente me deu tudo no esporte, né, então é muito bom a gente falar. Ô Silas, como você foi feliz aqui em Limeira, né, não só pelos títulos, mas pelo carinho que o torcedor tem com você até hoje, né, você veio num jogo Master faz um tempinho já, mas aqui você pode ver o quanto o torcedor tem gratidão por você, né Silas? Então, rapaz, isso aí é, isso que é gratificante, né, você, você sente que, 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 que você fez alguma coisa, né, pelo, 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 um, um grupo, pela cidade, então é, é, é muito bom a gente ouvir, faz muito tempo que eu não vou à Limeira, né, faz quase dez anos que eu não vou à Limeira, então, mas, é, ficou marcado, é uma coisa que a gente, né, mesmo aqui no, no Face, na, 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 a gente vê, assistindo, vê os amigos, moçadas mais novas aí, querendo fazer amizade com a gente, então, é, isso aí marcou muito, é, Limeira, como eu falei pra vocês, tá, tá, tá no meu coração. E eu tô vendo aqui seus números, né, está, inclusive, no livro do Centenário que eu escrevi, faz questão de quando imprimir mais, te arrumar um, viu Silas? Você é o terceiro jogador que mais vestiu a camisa da Inter, tem 243 jogos, jogou de 85 a 90, está apenas atrás do Bolívar, com 294 jogos, e atrás do Pecos, com 251. Que tripé, hein? Você, Bolívar e Pecos! É, rapaz, você vê, a moçada aí da, a moçada da defesa, né, então, é, puxa, é gostoso, cara, terceiro mais, 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 que mais jogou na, na Inter, né, com, com esse tanto de jogos aí, e, puxa vida, a gente não tem nem muitas palavras pra dizer, né, o que a gente sente, porque é uma união de, de muitas coisas, né, uma felicidade muito grande, e ter tantos amigos como eu tenho em Limeira. Qual foi o grande segredo daquele time de 86 Silas, que encantou todo mundo, né, Limeira ficou conhecida, mundialmente, poderemos dizer assim, porque foi o primeiro time do interior paulista a conquistar o campeonato principal, e, naquele ano, e naquela temporada, naquele período, os times valorizavam muito mais o campeonato paulista do que o campeonato brasileiro. Qual foi o grande segredo da Inter de 86? Ah, era, 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 era um time muito corrido, né, um time, era um time que você, você vê no, 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 no papel, não tinha, não tinha grandes estrelas, né, era um time, um time batalhador, um time guerreiro, era um que podia contar com o outro, era, era fora de campo, era, era excepcional, a gente tinha amizade entre as famílias, né, que hoje, aí você não vê nunca, não vai ver nunca mais, então, é, é, é uma junção de gol, e um treinador também, como o seu Pepe, que era uma pessoa que, um paizão, né, que, que conseguia, é, tudo que queria, só com a, com a tranquilidade dele, com a conversa dele, então, é, tem, tem muitas essas coisas, né, que, que, que vão caseando tudo, né, e, que deu esse time aí, que, que graças a Deus, a gente conseguiu, é, esse título importante aí pra Limeira. Bom, antes das perguntas aqui do Igor Sedano e também do Marcelo Pilon, Ademir Nogueira, nossa enciclopédia diz, lembrando que o Silas foi homenageado em um campeonato aqui no Cinecol, Claudio Amiro, Pedro, boa noite, vai Leão, Carlos Silvério, Silas, é o cara, Carlos Donizete, Silas, foi o melhor goleiro do Brasil, César Tetzner, saudade do Silas, e Ricardo Borges, salve Silas, o maior goleiro da história da Inter, como é gostoso, acho que pro jogador, não tem preço que pague isso, né, Marcelo, a sua colocação, e desde já, obrigado a você por conseguir o contato no nosso Silas, o homem tá emocionado, Silas, o que ele gosta de você aqui é brincadeira, o homem tá emocionado, viu? É, eu falei pro Silas ontem à noite, eu tô até arrepiado aqui, é, eu tinha nove anos, eu me tornei goleiro na escola, graças ao Silas. Olha, que legal. E Silas sabe disso, eu acho que a emoção é muito grande, eu tava falando com o Andrei, tava falando com o Vladimir hoje. Um abraço ao Andrei, que tá nos acompanhando, é fã do Silas também. E eu agradeço, Silas, eu prometi pra você, a minha filha tem 13 anos, e a minha filha vai saber um dia qual é a história do Silas, o carinho que você tinha pelo meu tio Rock, meu tio também tinha por você, e só te agradeço, Silas, por tudo que você fez aí por mim, né? E vou te perguntar, meu amigo, primeiro, mais uma vez, agradecendo. Falar de 86 pro grupo, poucas pessoas sabem que vocês passaram por um drama no comecinho do campeonato, bem na pré-temporada, você estava num treino, inclusive, você comentou comigo, e infelizmente você vê um companheiro de trabalho morrer em campo. Conta pra gente o que aconteceu depois daquele dia fatídico com o Zezinho Figueroa, e o que a morte dele fez com o time, com o elenco, pra ter esse campeonato maravilhoso que vocês tiveram, meu ídolo. Boa noite, boa noite, parceiro, é um prazer falar com você. Então, rapaz, foi uma coisa que marcou demais, né? Marcou muito, cara, já pensou você fazendo treinamento, e de repente você vê um amigo seu cair, desacordado, né? E ver tudo aquilo emocional, o médico tentando ressuscitar, nossa senhora, é uma coisa que eu não desejo pra ninguém. Depois você vai passar no vestiário, ver o corpo estendido lá na maca, é terrível, terrível, terrível. Mas também foi uma coisa que marcou muito nós jogadores, né? Que a gente se uniu mais ainda, o nosso time que era bastante unido, se uniu mais ainda e fomos, né? Fomos desfrutar um pouco em homenagem ao Zezinho também. Então, essas coisas marcam muito você, cara. Então, graças a Deus, depois desse, né? De que aconteceu isso aí com o Zezinho, nosso time se uniu bastante, fizemos de tudo pra dar esse título a ele também, porque ela fazia parte do nosso grupo. E, graças a Deus, né? Conseguimos, depois disso aí, conseguir esse título maravilhoso pra Limeira. Antes da pergunta do Igor, o Juninho, o grande Juninho, destaque do nosso campeonato amador, coloca Edmar, nasci em 1982 e cresci com meu pai me levando para o Limeirão e lembro que era o goleiro da época. Tem um álbum do Campeonato Brasileiro de 90 e o Silas era o goleiro. Ele é fera demais. Que bacana, obrigado, viu, Juninho? Igor Sedano, à sua frente, à disposição, o melhor goleiro da história da Inter. Boa noite, Silas. Tudo bem com você? Beleza. Tudo bem. Ô, Silas, você que... Acho que, Edmar, acho que ele está no top 5, né? Dos goleiros, dos jogadores, dos maiores jogadores da história da Internacional. Acho que qualquer torcedor colocaria ele entre os cinco maiores ídolos aí. Ô, Silas, como que é pra você estar nesse patamar que você está hoje de idolatria entre os torcedores da Internacional? Você que atuou também pelo Santos, depois da Internacional. É um outro gigante do futebol mundial, né? O Santos. Teve grandes nomes no gol também e você conseguiu ir pro Santos através da Inter. O que mais te marcou nesse período que você esteve na Internacional? teve algum momento, assim, que você falou, poxa vida, eu escolhi certo jogar na Internacional durante esse tempo todo. O que teve? Teve um momento, assim, mais marcante na sua vida durante alguma partida? Ou algo assim? Na Inter, eu acho que foi a escolha certa, né? No Santos estava difícil conseguir jogar, né? Rodolfo Rodrigues, praticamente, você jogava lá quando ele ia pra seleção do Uruguai, ou naquela época eu tinha seleção mundial, né? Que ele ia pro exterior, pra ir lá pra Europa, pra disputar jogos. Então, eu fiz muito poucos jogos pelo Santos. E surgiu, né, essa oportunidade de o Richard falar comigo e tal, se eu não queria ir pra Inter. E eu acho que foi a decisão mais acertada que eu tomei na minha vida, foi essa aí. De ter ido pra Inter, né, pra disputar o Campeonato Paulista. E graças a Deus, cara, muito feliz com isso. E muito mais feliz ainda por ter sabido das amizades que eu fiz em Mineira, né? Porque, às vezes, a moçada leva só pro lado também, às vezes, do futebol. Às vezes, você tem que ver também o lado, né, humano, o lado torcedor. E eu sempre fiz de tudo o que eu podia pro torcedor. Então, é... E agora a gente vê, né, esse fruto aí, porque a gente já faz quanto tempo que faz isso e a gente vê acontecer essas coisas ainda em Mineira mesmo. Há muito tempo não indo, mas quando vou em Mineira, muito bem recebido. Então, é... Essas coisas marcam demais, né? Como marcou, né, uma passagem nossa aí na decisão, né? Que não sei se nós acompanhamos, né, o amigo de vocês, uma imprensa lá de São Paulo, anos atrás, e quase que a gente não chega pra disputar o jogo, né? Então, é... Não sei se errou o caminho porque era palmeirense ou alguma coisa desse tipo. Mas, é... Tem coisas que era pra ser nosso, porque o nosso time era muito certinho. O nosso time, você pode ver, anotar aí, ver a quantidade de jogos que nós ganhamos, o perdemos, o empatamos. Então, é... Como eu falei anteriormente, não era um time de estrela, mas era um time que sabia o que queria, com jogadores experientes, jogadores vindo de outros clubes grandes também. Então, é... Eu acho que casou tudo certinho com a Inter naquele ano, e, graças a Deus, deu tudo certo. Ô, Silas, como é que você estava naquele dia da final, né? Você disse aí, e o China também... O China não, o... Quem contou a história do ônibus que perdeu? A gente entrevistou aqui um também que citou o fato do ônibus ter perdido... Ficou concentrado... Ah, o Gilberto Costa! Gilberto Costa contou que a Inter ficou hospedada de um lado da rodovia, e depois teve que mudar de lado e quase perdeu o horário do jogo. Gilberto Costa, grande Gilberto Costa, que foi ouvido... Mas não deu tempo de aquecimento, né? Isso, a Inter já chegou praticamente trocada pra final. Como é que você estava naquele dia do segundo jogo, Silas? Você estava muito preocupado com o poderio do Palmeiras? Porque, pô, o Palmeiras tinha no ataque grandes jogadores, pô, o Mirandinho, Edmar, Ederaleixo... Quer dizer, o Silas ia ser bombardeado por natureza. Como é que você estava naquele dia, Silas? Ah, é lógico, a gente ficou muito preocupado, né? Com o que aconteceu, né? Na saída toda, pra ir ao estádio. Então, é logicamente... Mas eu vou falar a verdade pra você. Eu acho, na minha modesta opinião, eu acho que nós ganhamos o título no primeiro jogo. Eu acho que foi... Na minha cabeça, não tira isso, não. Mas eu acho que depois daquele primeiro jogo, eu acho que não tinha jeito do Palmeiras ganhar da gente. Então, foi como eu falei anteriormente. Tudo deu certo pro nosso time. O time do Palmeiras até jogou muito bem no primeiro jogo. Mas nosso time aguentou bem a pressão. E no segundo jogo, a gente já estava mais calejado, mais tranquilo, sabia o que a gente ia encontrar. Tanto que você entrando, assim, na hora do jogo, você entrando, saindo do túnel e entrando no estádio, você via aquela faixinha, assim, pequenininha, de preto e branco, assim, cara. Bem na frente, e o resto tudo verde e branco. Então, é... Mas nosso time já era... É time bastante experiente, calejado, e fizemos por merecer esse título. Bom, o Jesse Leite está dizendo assim, minha saudosa mãe me levava aos jogos da Inter, entrava em campo como mascotinho e pude presenciar grandes jogos do Silas. Sem dúvida, o melhor goleiro da Associação Atlética Internacional. Grande Jesse Leite está de auxiliar técnico no Botafogo do Rio, no basquetebol. Anderson Roberto Zanini. Silas, o melhor goleiro da história. Muito obrigado pelo que fez pela Inter. Alexandre Pimenta, grande Silas, como pegava, passava uma grande confiança à equipe leonina. Marcelo apilou mais uma colocação ao Silas, que nasceu em Ourinhos. E ele jogou no União Bandeirante, de 75 a 79, como esse time revela goleiros. Porque o Fábio, o goleiro do Cruzeiro, também começou no União Bandeirante. O João Valim começou no União Bandeirante. Vamos lá. Verdade. E eu fui também mascote, e também uma pessoa que é mascote, Silas, você não sabe, é o nosso atual presidente. Lucas e Andréa, que foi mascote em 86, ele e o irmão dele, mandou esse recado para você. Silas, você comentou do jogo de domingo, a tensão para poder chegar no Morumbi, e eu acho até, Edmar, muitas pessoas acham que a torcida do Palmeiras comboiou o ônibus da Inter, até de dó, porque eles achavam que iam atropelar a Inter, mas ainda bem que isso ainda ocorreu na quarta-feira. Falando de quarta-feira, a cena que fica na minha cabeça, Silas, é você caindo umas seis vezes, você entrou numa contusão, você caiu umas seis vezes, e aí vai somar um pouquinho uma pergunta que o Marquinhos Jesus, um dos nossos comentaristas, fala. Foi contusão mesmo? Foi malícia para poder parar o jogo? E o que aconteceu naquele final de jogo, Silas? E emendando só nessa pergunta que você fez, o amigo Márcio Terra lembra, o Silas tirou com um olho aquela última cabeçada do Palmeiras que quase entrou. É verdade. De fato, aconteceu isso mesmo, mas na hora ali, como eu já falei, eu tinha bastante experiência, a gente conversava ali na Casar, no Bolívar, e lógico, teve uma hora lá que eu senti sim, um pouquinho, até uma fisgada na coxa, essa vez não foi cera não, estava doendo mesmo, mas a gente tinha que parar o jogo, lógico, o time do Palmeiras, jogando praticamente, não era na sua casa, mas praticamente estava em casa, então você tinha que fazer de tudo, você podia usar um pouquinho também de antimanhas, alguma coisa desse tipo, e você fazia isso mesmo, isso aí, como se diz, era do jogo, então não era só eu, era a maioria que fazia isso aí, então, a gente usava de todos os truques, todos que a gente podia fazer, porque o nosso intuito, o nosso desejo, a nossa vontade, era levar para a Limeira, e como nós conseguimos fazer. O Edivaldo Tites, grande repórter da época, me manda uma foto entrevistando, olha a foto do Edivaldo Tites, entrevistando, o goleiro Silas, que bacana, Edivaldo é postura de goleiro também, grande Edivaldo Tites, o moço de charqueada, vamos lá então, Igor Sedano. Silas, agora vamos, vou mais para o lado pessoal do goleiro, você deve ter acompanhado, um companheiro de time, o Silvinho, e está com problemas de saúde, não sei se você chegou a acompanhá-lo, chegou a visitá-lo, nessa época, agora já faz sete anos a mais, que ele está acamado, como você se sente, Silas, vocês têm conversado, vocês que atuaram na Inter na época, junto com o Silvinho, para tentar ajudar de alguma forma, vocês já fizeram mais campanhas, para isso daí, como você vê esse lado de um ex-jogador, um ex-companheiro, está passando por todo esse problema hoje? Então é difícil mesmo, é uma situação que, é triste você ver, até no, aqui eu acompanhei, estou acompanhando o que está acontecendo com ele, com os amigos falando, o Silvinho, um belo jogador, passando por isso, então, não está, na época agora, não está dando, por causa dessa pandemia, fazer alguma campanha lá, desde lá, e aqui no, 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 no Facebook, aqui no, no, no WhatsApp, aqui, a moçada se reuniu aí, né, a moçada lá, que está lá, que jogou na Limeira, na, em Limeira, e estamos tentando fazer uma campanha aí, alguma coisa, uma doação, eu já, graças a Deus, hoje eu já consegui também mandar, alguma coisa aí, a gente vê que outros mandaram, então, a gente está fazendo o possível, porque, é uma situação difícil, né, você vê um, um rapaz, você vê a foto dele, como era, e vê ele agora, do jeito que ele está na, na cama ali, passando por isso, é, é triste, é lamentável, podia ser com qualquer, a gente pensa que podia ser com qualquer outro, amigo, ou mesmo com a gente, então, a gente está fazendo, sim, uma campanha para, para ajudá-lo, e, e vamos fazer de tudo para, para tentar melhorar um pouco mais, da vida dele. Bom demais, Silas, Deus te dê em dobro sempre, vamos lá, Marcelo Pilon. Silas, vamos pular de 86 para 88, o peso que a Inter cresceu, após o título paulista, conta para a gente, como foi, e, toda a campanha, lá de 88, e, deu para perceber, que a Inter tinha um peso, muito forte no cenário nacional, né, o título paulista, ajudou muito, tinha, era um peso muito maior, do que na época, os campeonatos brasileiros, conta para a gente, como foi jogar aquele torneio, com jogadores diferentes, o China chegou, China está nos acompanhando, aqui na live, Machado jogou demais, Machado, conta para a gente, como foi aquele, Luiz Fernando, Luiz Fernando, Valdeni arrebentando a lateral, o próprio Pecos, na lateral esquerda, era um belo time 88, Edivaldo na zaga, Edivaldo, grande xerifão na zaga, Paulo Matos, de fato, você vê, pelo que você citou aí, já, houve bastante mudança, né, no nosso time, mas veio jogadores, com muita qualidade também, e, a moçada quase não fala, não fala mais, da primeira divisão, mas essa, essa segunda divisão, principalmente naquela época, ela era terrível, jogava, pelo amor de Deus, ia sair em cada lugar, aí, que, nossa senhora, então, era, era, pauleira só, então, mas nosso time, como falei, mesmo saindo bastante jogadores, vieram bastante jogadores também, bastante jogadores experientes, com, com o Tarimba, querendo também chegar, então, é, e como você mesmo falou, né, nosso time já tinha, os caras já respeitavam, já mais, a Inter, né, já não era aquela Inter, de, que, antes de, de, de 86, né, que, antes do título, então, e, isso aí, que é, isso aí marcou muito também, mesmo, para essas, para essas equipes aí, né, o Náutico, essas, que nós decidimos, né, com o Náutico, eles respeitavam bastante, tanto em casa, como, como fora, então, é, nosso time, conseguiu bastante resultado bom fora, e isso aí alavancou muito, porque, era difícil a gente perder dentro do Limeira, então, a gente conseguia aqueles pontos fora lá, os pontos importantes, e, com isso, conseguiram, né, chegar, subir com a Inter, que era o outro desejo nosso. Perfeito, o Marcelo Pilô vai mostrar a camisa aqui, o Silas, que é uma dessa, né, Silas, você está louco para ter uma camisa dessa na coleção, né? Ah, quando você vê esse, quando você vê esse manto sagrado aqui, da cor cinza, com detalhes em preto, o que que passa na sua cabeça, hein, goleirão? Rapaz, é, é difícil, né, cara, eu não estimaria, a gente fica, fica arrepiado só de ver, né, que é uma camisa que, na época, era uma camisa diferente, né, uma camisa que, que era, era bonita de se ver, era bonita de se ver de longe, pela televisão, então, marcou muito, cara, é uma, a gente fica, fica bastante emocionado, né, de ver a camisa aí, e espero aí receber esse presente de vocês aí. com certeza, com certeza, que idade que você tá hoje, Silas? 64. 64, o que que você faz hoje? Tá de boa? É o rei de ourinhos. Que é isso, hoje eu trabalho aqui na secretaria de esporte aqui, né, eu sou... Que bacana. secretária de junto, de esporte aqui em ourinhos, e... Mas agora, no momento, estamos em casa, estamos em casa, 64, tem que ficar em casa, porque senão, o bicho pega. Bom, você tem duas filhas, Priscila e Pâmela, e três netinhos, Gabriela e Enzo, da filha Priscila, e a Sofia da Pâmela. É isso aí, três netos, né, a esposa Lucinda, a filha, né, a Priscila e a Pâmela, uma mora aqui em ourinhos, a outra mora em São Paulo, e graças a Deus, três netinhos, maravilhoso, né, que bom, né. Alguma das filhas nasceram aqui em Limeira, Silas, ou não? Não entendi. As filhas nasceram aqui em Limeira? Não, não, nasceu em ourinhos, né, a Priscila, a outra nasceu em Marília, quando estava no MAC. Perfeito. Silas, só mensagem final para o torcedor da Internacional, ainda esta semana, na quinta-feira, a gente vai começar a eleger o melhor goleiro da história, da Internacional, e olha, a chance de você ganhar é muito grande. Então, sua mensagem ao torcedor Leonino, que tanto te admire e o tem como um grande ídolo? Oi, gente, a gente quer deixar, eu acho que o importante foi o que eu fiz aí em Limeira, né, graças a Deus eu consegui, junto, logicamente, com meus companheiros, deixar uma marca em Limeira, e daí ser melhor ou ser pior, qualquer coisa é consequência, cada um tem, né, sua opinião, então a gente tem que respeitar sempre. Então, é isso aí, eu acho que, que em Limeira vai estar sempre, de qualquer maneira, vai estar sempre no meu coração, pode ficar tranquilo, que não tem nada de ser o melhor, ou o segundo, ou o terceiro, porque você sabe que em disputas, né, cada um tem o seu preferido, mas eu estou consciente, estou contente com o que eu fiz aí em Limeira, e agradeço a vocês aí, cara, dessa oportunidade maravilhosa aí, de poder compartilhar um pouquinho aí, de mim, da minha vida, da minha família, junto a vocês, então, eu agradeço de todo o coração, e, qualquer hora dessa aí, a gente faz uma, uma visita pessoalmente aí, vocês. E, ô Lucas, ô Silas, e eu estava falando aqui com os amigos, inclusive o próprio presidente, o Lucas André, falou que você é muito bem-vindo aqui em Limeira, tem umas 10 pessoas que, junto, nós fizemos essa réplica sua, né, essa camisa retrô, só que assim, para te dar o presente, todos querem que você autografe as camisas. É legal. tem um compromisso do ídolo, que tem que autografar essas camisas, tá bom? Ah, tá certo, então, mas a gente vai também, parece que vai sair alguma coisa aí em Limeira, então, programando aí, mais para frente aí, e vamos aí, estamos aí, e que precisar de alguma coisa da gente aí, pode contar. Valeu, Silas, um grande abraço, fique com Deus, um beijão na sua família linda, e olha, em nome de todo torcedor da Internacional, o mínimo, o mínimo que eu posso falar para você, um muito obrigado por tudo que você fez, ao longo desses anos, são cinco temporadas, né, 85, 6, 7, 8, 9, cinco temporadas brilhantes, vestindo a camisa da Inter. Muito obrigado, Silas. Um abraço, um abraço a todos aí, foi um prazer falar com vocês, e com a população de Limeira. Valeu, Silas, goleiraço, muita gente se emocionou, né, o Marcelo Pilon foi um deles, é bom demais ouvir o Silas, e um abraço carinhoso a todos os torcedores, que participaram da live, muitas perguntas aqui, não dá para atender todo mundo, mas foi muito legal o bate-papo com ele, né. É um ídolo, nós temos que resgatar, né, Edmar, mais uma vez agradeço a oportunidade de poder estar falando com uma grande pessoa, um esportista que inspirou a minha vida. Que legal, bom demais, bom demais, né, Sedaninho, Silas, o cara. É o cara, né, é aquilo que eu falei, é um dos cinco maiores ídolos da história da Inter. Silas no passado, pinho hoje, olha que maravilha, a Inter sempre com grandes goleiros. Bom intervalinho na volta. Tá.